A odontologia vem passando por uma revolução com a ampliação do uso de sistemas de cerâmicas prensadas, CADICAM e impressoras 3D. Entretanto, a fundição convencional ainda atende a maioria das demandas protéticas dos consultórios odontológicos, além de proporcionar conhecimento base para o domínio das novas tecnologias. Neste vídeo, demonstraremos o processo de fundição de uma infraestrutura metálica sobre dentes. O preparo do modelo de trabalho e troquel é de fundamental importância para o sucesso da fundição. A delimitação clara e nítida dos términos cervicais deve ser realizada com o auxílio de uma lapiseira com cera, a fim de não interferir na adaptação da peça finalizada. Em seguida, o troquel recebe uma camada de isolante, que pode ser um isolante próprio disponível no mercado, óleo mineral ou mesmo vaselina líquida. Diferentes tipos de cera são utilizadas. Uma cera de base é aplicada primeiramente e, por ser mais macia, permite que pequenas imperfeições na superfície do gesso não impeçam a remoção do padrão de cera, uma vez que aceita deformações. Um outro tipo de cera é utilizado para o vedamento periférico, copiando com perfeição a linha de termo cervical. A cera da escultura, propriamente dita, é mais dura e aceita melhor o corte por instrumentos manuais ou fresas rotatórias, se for o caso. Em seguida, o padrão é preso a um canal de alimentação em cera e removido do troquel. Esse conjunto é posicionado em um anel de fundição, onde será vertido o revestimento para a fundição. Este revestimento, que pode ser aglutinado por gesso ou fosfato, a depender da temperatura de fusão da liga a ser utilizada, deve ser proporcionado seguindo as orientações do fabricante e manipulado preferencialmente em um espatulador a vácuo. Em seguida, é pincelado sobre o enceramento e vertido dentro do anel. Após a presa, o revestimento contendo a escultura incluída é levado a um forno e será aquecido para que a cera possa ser iluminada e para que o revestimento possa expandir, para compensar a contração de solidificação da liga após a fundição. A liga é então aquecida com o auxílio de um maçarico até atingir a temperatura de fusão em um dispositivo chamado centrífuga. Ao atingir a fusão, a centrífuga é liberada e a liga é injetada para dentro do anel através de força centrífuga. O anel com a liga fundida é então removido da centrífuga e aguarda o resfriamento até a temperatura ambiente, para que possa ser continuado o processo com desinclusão, limpeza e jaceamento da estrutura fungida.